Android 15 com One UI 7 vai ser adiado, pessoal. Por quê? Por conta da One UI 6.1.1. Se o seu dispositivo aí é um Galaxy S23, é um S24, é um S22, é um S21 que já recebeu a Galaxy AI, fica atento e talvez com expectativa, porque a próxima atualização da One UI 6 vai vir com diversas novidades, principalmente de IA. Infelizmente, por conta disso, parece que o Android 15 vai ser adiado. Quer descobrir mais sobre isso? Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, bora bater os 100 mil inscritos e bora lá pra notícia, pessoal. Olha só isso aqui. Samsung pode adiar Android 15 e One UI 7 pra priorizar outra atualização com IA. Notícia aqui do Tecmundo. A fabricante sul-coreana Samsung deve adiar a próxima grande atualização da One UI, que é a interface da companhia para o Android. A informação é nada mais, nada menos do Ice Universe, um especialista em vazamentos que publicou sobre o rumor em seu perfil na rede social X. Eu vou mostrar pra vocês isso aqui e eu já vou dar minha opinião sobre isso, sobre se eu acho que vai acontecer realmente ou não, tá? De acordo com a postagem, a One UI 7 ainda vai levar um tempo pra sair e isso não será tão cedo, graças a algumas circunstâncias especiais este ano. No lugar, a Samsung vai disponibilizar uma atualização intermediária, mas que é considerada de grande importância para a marca, tá? A novidade é a One UI 6.1.1, que serviria de sucessora para a One UI 6.1. Ué, João, mas essa versão .1.1, por exemplo, a One UI 4.1.1, 5.1.1, não era só pros dobrável? Não era uma atualização que via só pros dobrável? Parece que dessa vez não vai ser só isso. Todo mundo que recebeu a 6.1 vai receber a 6.1.1. Já comenta aí o seu Galaxy. Já recebeu a One UI 6.1? Comenta qual é o seu Galaxy e fala aí em qual One UI que ele tá que eu quero saber. Pessoal, só um adicional sobre a One UI 6.1.1, que é uma coisa importante que você deve saber. Olha só, o Ice Universe acabou de postar lá no X, né, um antigo Twitter. Deixe-me explicar o chamado One UI 6.1.1 para a série S24. Na verdade, ela não se chama One UI 6.1.1. Este número de versão é exclusivo para os dobráveis e tablets, mas enorme atualização One UI 6.1 que a série S24 receberá em agosto é igual a 6.1.1. Então, vamos considerar que ela é a 6.1.1. João, não entendi nada. O que que acontece? Parece que a linha S24 vai receber a mesma grandeza de atualização que seria a versão 6.1.1. Só que essa nomenclatura exclusiva é para dobrável e tablet. Então, vai chegar um grande update no mês de agosto para a linha S24, porém, vai se chamar ainda o One UI 6.1 com patch de segurança de agosto, por exemplo, tá? 6.1.1 é para dobrável e tablet. A disponibilização deve começar já nos próximos meses, tá? Muito provavelmente após o próximo evento Galaxy Unpacked, que marca a revelação de novos dispositivos agora no mês de julho. E aqui tá a publicação do Ice Universe lá no Twitter, pessoal. Olha só. O One UI 7... Deixa eu dar um zoom aqui. Não chegará muito cedo, pois há circunstâncias especiais este ano. A Samsung primeiro vai lançar a One UI 6.1.1 para a série S24. Tem alguém com S24 aí no chat? A One UI 6.1.1 contém muitas novas funções de IA, o que não é uma atualização pequena. E aí ele falou aqui que conseguiu o momento exato para começar a enviar essas atualizações para os usuários da S24 lá em agosto, tá? Parece que essas atualizações vão chegar em agosto para a linha S24, incluindo funções de IA que aparecem já no Z Fold 6. Otimização de câmera e assim por diante, tá? E aí continuando a matéria aqui, como ele disse, essas funções vão chegar primeiro na linha S24. E caso a informação esteja correta, isso significa que a One UI 7 pode ser adiada até mesmo para 2025, pessoal. Que poderia até atrasar a chegada do Android 15 em dispositivos da marca. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Qual que é a minha opinião sobre isso? Todo mundo que recebeu a One UI 6.1 aí com o IA, então isso significa que você que tem um S23, um S22, um S21, um S23 FE, por exemplo, esses dispositivos que já receberam a IA devem receber mais recursos de IA na One UI 6.1.1. Lembrando, linha S24 vai receber o pacote completo, linha S23 deve cortar uma função ou outra, linha S22 cortar mais, linha S21 quase... Eu acho que a linha S21 só recebeu o circulo para pesquisar, se eu não me engano, né? Então, fiquem atentos a isso. Mas a One UI 6.1.1 vai vir pesada, principalmente, pessoal, para corrigir também esses problemas que estão acontecendo depois que muita gente atualizou, né? Teve a galera que atualizou aí para a One UI 6.1 no Galaxy S22 e deu o quê? Tela verde, linha V. Galera com S21 FE também deu a mesma coisa. Além de que a bateria de muitos ficou muito ruim. Então, a One UI 6.1.1 vai vir justamente para corrigir tudo que a One UI 6.1 fez de errado. Pelo menos assim eu espero que aconteça. Além de acrescentar mais recursos de inteligência artificial. Outros aparelhos, como por exemplo, A55, A54, linha A em geral, e dispositivos que não receberam a IA ainda, eu não acho que vão receber IA na 6.1.1, tá? Então fica muito claro essa questão aqui. Talvez só a linha S e a linha Z recebam a One UI 6.1.1. Ainda de acordo com o Ice Universe, a One UI 6.1.1 trará a função de geração de imagem de grafite, que é considerada a função de IA mais divertida que o usuário já viu. A função aumenta consideravelmente a utilidade da S Pen em dispositivos da Samsung, transformando ela em uma ferramenta para a sua imaginação. As animações do aparelho também podem ficar melhores, mais dinâmicas e fluídas, inclusive no papel de parede. Então, eu não sei se vocês tinham reparado, né? Quando a Samsung liberou aí a One UI 6.1, e também anunciou esses recursos de Galaxy AI, não teve nada para a S Pen. A galera que tem S22 Ultra, S23 Ultra e S24 Ultra, que novidade de IA que chegou para a S Pen? Nenhuma. Eu mesmo tenho o S24 Ultra, né? Estou fazendo a live com ele aqui, inclusive. Nenhuma novidade de IA chegou para a S Pen. E aí, ele postou o seguinte aqui no Twitter também, tá, pessoal? Ele falou aqui, ó, a sua S Pen finalmente vai desempenhar um papel importante neste momento. Sim, a sua S Pen se tornará uma ferramenta muito importante para a sua imaginação, graças à função AI Grafite. A Samsung melhorou a função da S Pen na One UI 6.1.1, tá? Segundo rumores mais antigos, a versão beta da One UI 7 já começou a ser testada no S24 Ultra. Enquanto isso, a versão One UI 6.1 segue saindo em dispositivos mais antigos da Samsung. O evento Unpacked, que deve servir de revelação para os smartphones dobráveis, Z Flip e Fold, ainda não tem data oficial divulgada. Porém, rumores indicam que a conferência será divulgada, será oficializada em julho deste ano. Então, é isso aí, pessoal. A One UI 6.1.1 vai trazer todas essas melhorias de IA, mais recursos que vão ser apresentados com os dobráveis. Z Fold 6 e Z Flip 6 devem ser apresentados já com essa nova versão da One UI, trazendo novos recursos de IA. Principalmente depois que a Apple apresentou tudo aquilo lá da Apple Intelligence. Vocês chegaram a ver isso na WWDC? Vocês acham que a Samsung vai querer ficar para trás? Eu acho que não. E aí, provavelmente, alguns recursos que a Apple colocou lá, a Motorola colocou na Moto IA, e a Samsung vai querer colocar agora na One UI 6.1.1, para não ficar para trás, porque essa é a corrida industrial, a corrida tecnológica que está acontecendo nesse momento. Quem lança menos recursos de IA é que fica para trás, e o público perde interesse. Então, provavelmente, a próxima atualização da Samsung, a Samsung vai adiantar para a One UI 6.1.1 justamente por conta disso. Quero saber de você. Está ansioso para esse novo update da Samsung? O que você queria que melhorasse aí em relação com a One UI 6.1? A bateria do seu celular? Mais recursos de inteligência artificial em vídeo, imagem, geração de áudio? Sei lá, mano. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Se você é novo aqui no canal, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo, para a gente bater os 100 mil inscritos. Às vezes só falta você, e também assiste esse vídeo daqui. Vai lá. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.